Conhecedores técnicos do processo, começou uns 3, 4 meses atrás, eu tinha, eu estava vendo, eu participei de uma apresentação em 2006 do 4K e esse ano, 2007, esse ano novamente o Maito Ion estava apresentando o trabalho dele e na frente daquele prédio tem um urso de pedra enorme e eu estava falando, brincando praticamente com o Sheldon Brown, vamos levar esse projetor, porque eu já vi o tamanho dele, vamos levar esse projetor para o Brasil e ele calmamente, desse jeito dele, como ele é, disse, sim, claro, vamos pensar em levar isso para o Brasil e aí, depois disso, a gente fez um enorme, vamos dizer, uma enorme empreitada envolvendo a Sony, que nos emprestou, o projetor durante esse tempo, envolvendo o File, que o Ricardo e a Paulo ficaram super interessados em mostrar isso, começou a ser parte da programação do File, e envolvendo também os filmes, os produtores de filmes e todo esse material tecnológico, inclusive o servidor Zaxel, que teve aqui a presença do Noir, que é o inventor, é difícil dizer assim, porque na realidade, quando a gente pensa em inventor, a gente pensa em uma pessoa só fazendo alguma coisa, mas uma das pessoas participou do processo de produção desse enorme servidor que possibilita a projeção em alta definição, em 4K. Então, todos esses filmes, como vocês puderam ver, são filmes pequenos, experimentais, alguns deles filmados com câmeras em 4K, e ainda todo mundo conhece um pouco o debate sobre o problema da câmera, alguns deles, alguns deles gerados por computador, e alguns deles escariados, como é o caso do Baraca, que é um filme feito de 70 milímetros, mas que foi escariado pela Sony, exatamente para mostrar, dentro do meu ponto de vista, aquilo que nós não vemos no próprio DVD. Então, a gente tem uma comparação, que é feita nas apresentações, daquilo que a gente não vê no DVD e aquilo que a gente vê no 4K. Essa mesa hoje, com a contribuição dos quatro pesquisadores, tem o privilégio, na realidade, de trazer pessoas que estão, têm uma participação ativa nesse processo. E é muito, eu posso dizer, tendo o meu ponto de vista, que é realmente muito emocionante perceber como é vivo esse processo e como ele está em criação, quer dizer, ele está em processo mesmo. Esse tipo de problema técnico não dá certo, volta, isso acontece o tempo todo. E não apenas isso, mas também como esse tipo de projeção não é ainda um tipo de projeção estável, nós não temos a tecnologia pronta para a projeção, muitas são as possibilidades e muitas são as invenções para fazer com que a gente tenha essa imagem em alta definição. Então, eu acho que o painel hoje deu para vocês perceberem não só a questão, vamos dizer, a tecnologia em processo, mas também as possibilidades, o futuro e a projeção dessa mesma tecnologia. Eu queria agora passar para as perguntas. A gente tem meia hora, 25 minutos para as perguntas e aí com a produção para eles. Eu não sei como é que a gente faz. Você podia acender a luz aqui do palco? Alguém quer? Você quer falar? Alguém? 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 Al